A Adriana e José Cícero, também chamado de Ninho, eram vizinhos quando se conheceram. Ele tinha 18 anos, ela 37. A diferença de idade nunca foi problema para os dois. A gente conversava, virou amiga e depois começou a namorar. Ficou até um mês, né? Começou a namorar junto. Depois de nove meses de relacionamento, os dois romperam a relação. Ele era meio de ciumento, deixava sair, deixava conversar com ninguém. Quando eu ia na casa da mãe dele, ficava com o ciumento do pai dos irmãos dele. Adriana não tinha certeza, mas desconfiava que estava grávida. Ninho também suspeitava que seria pai pela primeira vez. Ficou feliz com a notícia, mas antes da confirmação, o jovem morreu. Depois da morte do filho e durante a gravidez, a família do Ninho acolheu a Adriana. Só que ela decidiu tomar o rumo dela, né? Saiu de casa, foi morar na casa de uma vizinha. Vocês acompanharam apenas o primeiro mês da sua netinha, foi isso? Foi, né? Aí depois ela foi lá para cada vizinha, ganhou lá, a vizinha acolheu ela e ela... Depois ela foi, tomou o rumo dela e foi morar lá, para aqui para a Bona de Goiânia e ninguém teve mais notícias dela. Foram quase dois anos aí sem notícias da sua neta. Págio. E como que foi passar esse tempo sem nenhuma notícia? A gente sempre queria entrar em contato com ela e depois ela foi mandando foto, foi mandando foto. Aí a semana passada ela chegou aí, deu um recado para a gente ver a menina e a gente foi lá, olha. Então há poucos dias teve esse reencontro. Como que foi quando viu ela ali? Isso, não, acho ela grande, acho ela muito parecida com ele. Luísa e o marido estão de malas prontas para se mudarem para o estado do Alagoas. Mesmo longe, ela quer continuar acompanhando os passos da menina de dois anos. O maior desejo é acabar com a dúvida de parte da família e colocar o nome dos avós e do pai no registro da criança. Meus meninos vão ficar e eles vão ficar entrando em contato com ela e entrando em contato com a gente. De longe a senhora vai querer ajudar? De longe a gente vai querer ajudar. Adriana garante que não existe dúvidas de que a menina é mesmo filha de ninho. Em mim eu falo que é filha dele mesmo, porque eu não tinha contato assim, não saia, não deixava. Eu ficava só dentro de casa com ele. Não tem nenhuma possibilidade de ser filho de outra pessoa? Não, é dele mesmo, eu tenho certeza.